Me diz uma coisa, você sabia que está rolando uma competição de robótica aqui no Distrito Federal? O evento é feito pelo SESI e os campeões vão ganhar vagas para um torneio nacional. Gustavo Schwab, diga lá. Um ginásio de esporte que recebe uma competição diferente nessa sexta-feira, torneio de robótica promovido pelo SESI. Saber um pouquinho mais dos detalhes, conversar com a Valéria Silva, gerente executiva de educação do SESI. Valéria, muito boa tarde. Obrigado por receber a equipe do Balanço Geral. Essa é uma competição que alia a tecnologia e também a educação para esses jovens, certo? Perfeito. Hoje é o momento de colocar tudo em prática, todo o aprendizado que esses alunos desenvolveram ao longo do ano, no desafio, atendendo a uma temática super importante, que são as artes. Então, esses alunos têm o desafio de juntar a tecnologia, utilizar a imaginação para melhorar a experiência com as artes. E aí as artes em seus diversos eixos, como a música, o teatro, o cinema. E a competição em si? Como esses alunos, esses competidores vão ser testados aqui hoje? Bem, hoje eles têm um prazo curto de dois minutos e meio para poder elaborar todas as missões. São 15 missões. E ao longo dessa etapa, eles são avaliados também em quatro quesitos. O design do robô, como eles montaram esse robô, qual foi a ideia que eles utilizaram. O desafio do robô, que é a questão do tempo mesmo. O projeto de inovação, em que esse projeto que eles desenvolveram atendem, de fato, uma demanda real. E o Corvélios. O Corvélios nada mais é do que são as competências socioemocionais. Então, é importante esse programa da robótica aqui do SESI, porque além de a gente avaliar as competências técnicas, os alunos também são avaliados quanto as competências socioemocionais, com trabalho em equipe, com ação colaborativa entre os colegas, com respeito. Pegando esse gancho, como é que na visão do SESI, acaba sendo a importância de se aliar a tecnologia com a formação, não só da pessoa, mas também do aluno? Isso é bem importante, porque hoje a tecnologia está inserida em qualquer área. Então, hoje a gente prepara o nosso aluno para o ensino básico, utilizando a nossa metodologia SESI, utilizando a nossa metodologia STEAM, que é focada em ciência, em tecnologia, em artes, em matemática. E esse aluno também vai ser preparado para o mercado de trabalho e também para a sociedade.